Opa! Vamos, vamos! Estamos accurate! a Três Hermanos, São Juan de Jaruá Atenção, Peru se viraram... Rápidamente Corazão Solidário, João de Jaruá ação, mexicano, mexicano mexicano de ANDA Atenção, Perú, se viram por na delantera Atenção, Perú, se viram Mexi, Mexi, mexicano E como se trata em México Este irmão tem que ser de México mexicano de ANDA é o ganador e passa a na próximaomsa Vamos, a próxima carreira rebelida Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.